Música Reserve esse tempo só para você. Inicie esfregando uma palma da mão contra a outra até aquecer bem as palmas das mãos. Coloque a consciência nas palmas das mãos e toque partes do seu corpo massageando devagar e com suavidade. Comece pelos dedos dos pés. Massageie os dedos dos pés. Música Os pés Que permita que o toque de suas mãos seja curativo. Que desfaça bloqueios e tensões. Que descontraia a musculatura. Música Vai subindo pelas pernas panturrilhas joelhos coxas quadril abdômen abdômen centro centro do peito tórax todo tórax ombros e e vadecendo pelos braços Cotovelos, antebraços, punhos, mãos, dedos nas mãos. Pescoço, músculos da face, testa, nariz. Bochechas, queixo. Orelhas. Toda a extensão do couro cabeludo. Orelhas. 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 Acomode-se com conforto. Observe como está o seu corpo físico agora. Se for bom para você, feche os olhos com suavidade. Do contrário, mantenha os olhos abertos ou semi-abertos com o olhar descansado em um ponto à sua frente. Observe a sua respiração. Orelhas. 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 Ao exalar, estique o seu tronco e ganhe espaços entre as vértebras da coluna. A cada exalação, estique o seu tronco Ao inalar, abra e eleve o peito Ao exalar, estique a coluna Na próxima exalação, permita que as escápulas relaxem Inale, expanda o peito Exale, relaxa as escápulas Observe-se Leve a sua atenção para as orelhas Imagine que as laterais das orelhas Movem-se para trás Sua cabeça e pescoço permanecem alinhados com os ombros Permita que a língua descanse A parte inferior da boca E a partir de agora Não faça mais nenhum esforço Apenas relaxe Não faça mais nenhum esforço Não faça mais nenhum esforço Não faça mais nenhum esforço Apenas relaxe Mais um éforço Não faça mais nenhum esforço Amém. Eu vou encerrar o áudio agora, mas os praticantes que quiserem continuar nesse estado meditativo, podem continuar. A centelha divina que habita em mim, saúda. A centelha divina que habita em você, namastê. Meu nome é Valéria Guiz, o instrutor de yoga, meditação e líder de yoga do risco. Gratidão e seja feliz.